Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. Como vocês podem perceber que tá balançando um pouco aqui a câmera, eu tô segurando ela na mão, porque eu tava gravando vlog, porque tá acontecendo a maratona Férias de Leitores, então como eu tô gravando vlog pra lá e pra cá, e com o celular na mão, né, com a câmera na mão, aí eu pensei, por que que eu não gravo um vídeo, então, mostrando todos os meus trabalhos do primeiro semestre da faculdade de design? Então eu pensei, poxa, eu tive duas disciplinas, que a gente teve bastante trabalhos, né, então eu acho que seria bem legal mostrar pra vocês, eu acho que é um conteúdo que vocês gostam de ver, tô muito empolgado pra mostrar pra vocês depois da vinheta. Então, gente, na disciplina de plástica e métodos visuais, que é uma disciplina que a gente utilizava bastante nanquim, utilizava aquarela e tal, tudo era finalizado nanquim, tem essa pastinha aqui que era tudo feito em folha A4, né, aquela folha de tamanho comum, mas a gente utilizava papel canson, normalmente era o canson 180 gramas ou canson 200 gramas. E aqui no primeiro dia de aula, era pra gente fazer uma atividade que comunicasse alguma coisa, porque a função do profissional designer é comunicar algo, então aqui nessa minha comunicação, eu coloquei aqui nos dias de hoje, né, 2019, a gente tem grande presença de plataformas digitais de música, né, e os antigos CDs, né, estão meio que no lixo, aí a mesma coisa eu fiz em relação aos livros, né, que hoje com os leitores digitais e livros como se fossem no lixo. Claro que não é assim literalmente, mas era só a ideia do primeiro dia de aula. Aí depois, a gente teve que fazer aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem, era pra gente fazer seis formas e a gente pegar vários tipos de linha, né, e levando eles até o outro lado sem que cortasse por cima dessas formas, né, ele tinha que desviar dessas formas. O professor até brincou que é como se fosse um jet ski que a gente estivesse olhando de cima, isso aqui fossem ilhas, a gente tivesse que ir desviando dessas ilhas até chegar do outro lado. Enfim, aí ficou assim. Aí depois a gente teve um trabalho de inter-relação das formas, foi o que a gente fez, que era pra gente pegar as formas, né, inter-relacionar elas, dizendo qual era a inter-relação utilizada e criar objetos com ela. Aí depois aqui, do outro lado, as outras relações que eu fiz, sempre Pac-Man, vocês vão ver que tem um Pac-Man muito presente nos meus trabalhos, é que era pra gente pegar uma forma e criar uma super forma, se eu não me engano, que não fosse simétrica, e depois era pra gente utilizar com essa forma o positivo e o negativo, então foi isso que eu fiz. Aí depois aqui foi um outro teste com positivo e negativo, e depois utilizar o positivo e negativo de uma forma espalhada pela folha e que demonstrasse continuidade. Aí o próximo trabalho, que é um de Pac-Man também, e era pra gente criar um padrão de um lado e tirar esse padrão do outro lado, utilizando as técnicas que o professor passou pra gente, não vou lembrar agora de cabeça, mas eu fiz isso daqui e é o trabalho que eu mais gostei, com Pac-Man, então aqui tem todo um padrão e aqui tem a desconstrução desse padrão. Eu gostei muito mesmo desse trabalho, fiquei muito orgulhoso dele. Aí depois a gente fez uma mandala, foi assim, muito, muito, muito difícil, meu Deus, eu tive muita dificuldade de fazer isso porque o branco não pode se encontrar com o preto, né, não pode ficar duas coisas pretas uma do lado da outra, então a gente tinha que utilizar também uns tipos de mandala que ele ensinou a gente, centrífuga e tal, eu não lembro o nome das outras, mas só lembro o nome dessa, mas é isso aí. Aí depois a gente começou a mexer com aquarela, aí aqui a gente teve que fazer esse degradê aqui até chegar ao mais próximo do branco que a gente conseguisse, e o professor disse que na primeira tentativa a gente não ia conseguir, que a gente ia conseguir na segunda, e essa é a segunda que eu realmente consegui, cheguei no branco. Aí depois era pra gente fazer coisas bem simples, né, que era pra ir representando aqui as cores primárias, fazendo as cores secundárias, depois com as cores secundárias, fazendo as terciárias e assim por diante, pra formar as 12 cores do círculo cromático de Newton. Aí aqui era pra gente fazer uma pincelada, né, de cores uma do lado da outra, é só isso, nada demais mesmo. Aí aqui era um dos círculos cromáticos que eu fiz, círculo cromático criativo, que ficou bem horrível, na verdade. Aí eu acabei fazendo outro, também com Pac-Man, né, vocês podem ver aqui, você bastante fazer coisa com Pac-Man, então foi esse outro círculo cromático que eu fiz. Aí depois o outro trabalho era pra gente fazer um desenho livre, utilizando cores análogas e cores complementares. Então foi o que eu fiz aqui com esse taz. É, apesar de parecer que aqui tem as mesmas cores, mas não, tá? Aqui é uma cor, aqui é outra cor, e tem essa outra cor aqui também. Então tá bem diferente. Apesar daqui parecer marrom, mas não é. É tipo um roxo, né, então foi usado cores análogas e cores complementares. Aí depois o próximo trabalho era pra usar cores quentes e cores frias. Sei lá, ficou muito escuro, não usei aquarela direito, e não ficou com transparência, mas enfim. Eu gostei dessa Ursula porque eu tive que pensar um pouco pra mudar algumas coisas dela, né, pra mudar as cores aqui, que ela tinha amarelo, pra não ficar com cor quente e tal. Mas o Simba aqui eu achei que ficou bem bonito, fiquei bem contente com o resultado. Aí aqui eu tinha colocado tinta demais, e aí eu precisei ficar mexendo o pincel, e aí ele ficou com uma transparência legal, ficou com um sombreamento aqui, que não foi proposital. Mas é isso aí. Aí depois a gente tinha que fazer 20 rascunhos de um pictograma, então eu fiz esses 20 rascunhos aqui, e depois era pra escolher um desse pra finalizar a arte dele. E aí eu escolhi um deles, foi esse aqui. Era pra gente fazer o pictograma utilizando as leis de Gesselt, né, e aí eu utilizei algumas leis aqui, não vou agora lembrar de cabeça, só a segregação, que é essa parte diferenciada aí, meio rosa, meio vermelha. E ainda, em Gesselt, né, eu fiz esse desenho aqui, que também foi um dos meus favoritos, que é o Totoro, que era utilizando parte de equilíbrio, harmonia e contraste, né, então eu utilizei um pouco de harmonia nas cores, e a parte do equilíbrio, no caso, o inverso, né, que seria o desequilíbrio. Por isso que esse galho tá, assim, bem fininho, parecendo que vai quebrar, pra dar essa sensação de realmente desequilíbrio. Aí o próximo trabalho dessa disciplina, que aí foi o último do semestre, a gente teve que fazer também relacionado às leis de Gesselt, mas eram outras leis lá, que são leis mais elaboradas, assim, são várias, e aí eu fiz várias na folha, e ficou muito legal, que foi essa Alice aqui, com o coelho branco. Aqui tem algumas leis lá, que são transparência, opacidade, simplicidade, aí tem complexidade aqui, enfim, eu misturei tudo, então esse foi o último trabalho da disciplina, fiquei bem contente com os resultados dessa disciplina, eu acho que métodos visuais foi, assim, uma das minhas favoritas, realmente, de todo o semestre. E pra disciplina de representação gráfica, foi uma disciplina que eu tive bastante dificuldade, assim, que era utilizando muito lápis, muito degradê, enfim, eu tive bastante dificuldade. Aqui foi um trabalho do primeiro dia de aula, e era só pra gente fazer linhas mesmo, como tá aqui, tipo, linhas aleatórias, e depois era pra colar no papel canção grande, então, né, só explicando a representação gráfica, a gente fez tudo em A3, canção 220 gramas, se eu não me engano. Aí depois, o outro trabalho era pra gente fazer uma escala monocromática também, né, um degradê aqui, depois esses quadradinhos também com degradê. Isso aqui parece que é uma coisa bem simples, assim, mas dá um pouco de trabalho. Aí depois, utilizando ainda o degradê e tal, era pra gente fazer um cubo que ele tinha pedido, isso aqui é tipo aqueles nichos de parede, né, e não ficou lá muito bom essas sombras, eu não gostei muito. E aqui era pra gente fazer esse vazinho, deixa eu virar o vaso pra cá, era pra gente fazer esse vazinho aqui, e eu acho que a sombra dele também não ficou muito boa, tanto que eu não tirei uma nota, assim, tão boa nessa parte da atividade. Aí depois era pra gente fazer as faces, né, de um projeto gráfico, a gente utilizar as seis faces de um objeto, né, a parte de cima, de baixo, né, direita, esquerda, e o objeto em 3D também, isso aqui deu muito trabalho, eu fiz a minha câmera. Enfim, aqui ela ficou um pouco torta, a parte em 3D, mas é isso aí. Mas eu fiquei bem orgulhoso, porque eu consegui fazer bem detalhado e tal. Aí depois a gente fez um exercício, que era pra gente pegar metade de uma imagem, e fazer outra metade, conforme esses quadradinhos. Então a gente utilizava a técnica que o professor ensinou com os quadradinhos, pra gente saber exatamente que, ah, nesse quadradinho desse lado aqui vai ter tal coisa, então nesse daqui também tem que ter tal coisa, pra fazer como se fosse a parte, assim, espelhada, né. Aí depois ainda, né, essa técnica era pra gente pegar um rosto de uma pessoa que a gente gostasse, aí eu peguei da árvore, só que eu peguei uma foto errada dela, que ela tava meio de lado, então, assim, não ficou lá muito legal, que foi essa daqui. E eu não consegui aplicar o degradê, assim, de uma forma muito boa, mas, né, foi isso que ficou, ela tava de lado, então se tampar aqui, dá pra ver que é uma foto que ela tava de lado, ela não tava de frente, então por isso que ela ficou tão estranha, com a cara tão larga, tá. Eu tirei esse trabalho dele de dentro, porque atrás dele a gente colou essa capa de quadrinho aqui, que a gente fez umas medidas e tal, como o professor pediu, então pode ver que ela é bem pequenininha, ela é menor que a minha mão, ela é 6cm por 11cm, se eu não me engano, e era pra gente fazer um trabalho de ampliação, conforme ele ensinou. Então tudo que tivesse, né, nossa ampliação, a gente fazer as medidas, olha lá que ele pediu, o cálculo, e aí pegar, tipo, tudo que tivesse no quadradinho, se fosse o 5F, por exemplo, que é esse daqui, tinha que tá no grande, assim por diante, pra gente conseguir fazer o trabalho de ampliação. E aí a gente fez, né, nessa folha aqui, enorme, deixa eu abrir pra vocês, então eu abri ali, então foi nessa folha gigantesca aqui, então, essa coisinha minúscula aqui, virou isso daqui, que quando eu terminei de fazer, eu fiquei, meu Deus, como assim eu consegui fazer isso? Então eu fiquei bem contente, foi a capa do quadrinho 1 do Miracle Man, da Marvel. Aí eu fiz os detalhezinhos que tinha aqui, né, aqui também, igual tem esses detalhes aqui. Aí depois a gente começou a utilizar a Nankin, tipo, Nankin mesmo, sabe, aquele, a tinta de Nankin, não a caneta Nankin, com um bico de pena, e daí aqui foi os testes que a gente fez, com o Nankin. Aí tem um outro trabalho que a gente fez depois em grupo, eu vou tentar colocar a foto aqui pra vocês verem, de como que ficou esse trabalho finalizado. A gente fez um polvo, e ficou muito, muito legal. Um dos meninos do grupo, o Rafael, ele teve a ideia, e ficou muito incrível, porque ele desenhou muito bem, enfim, ele salvou o nosso trabalho. Aí depois a gente começou a mexer com um pastel seco, né, que é um tipo de giz, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, porque ele tá por baixo, desse daqui, então ele vai ficar um pouco estranho. Então aqui foi a técnica com pastel seco, utilizar uma cor, duas cores e três cores. Aqui tá parecendo aquele negócio da Lone Tunes, mas tudo bem. Aí aqui também, né, utilizando a mesma coisa, com degradê, e blá blá blá. Enfim. Aí o próximo trabalho, que pra mim foi o melhor de todos, dessa disciplina, foi que a gente pegou o pastel seco, e a gente fez com ele, uma capa de uma série. E eu fiz de Doctor Who. Eu tenho tanto orgulho desse trabalho, gente, sei lá, eu achei que ele ficou muito, muito bonito mesmo. Que é esse daqui. Então ele ficou, assim. Aí o professor gostou bastante, dessa parte da terra que eu fiz, aí eu fiz a Tardes ali. Então tudo isso com um tipo de giz, que é seco, sabe? Então é muito legal. Eu fiz esse degradê no céu. Aqui, com esse plástico, tá ficando estranho de ver, mas tudo bem. Aí depois a gente começou a utilizar lápis de cor, utilizando as técnicas que o professor passou pra gente, com lápis de cor. Então aqui eu fiz o degradê, aí aqui eu utilizei mistura, misturei algumas cores, aqui eu utilizei a técnica de hachura, que ele explicou pra gente, e aqui a técnica de textura, né, que era pra aplicar um tipo de textura, com lápis de cor. Então eu apliquei um tipo de textura no pelo dele, e outro aqui na pele diferente. Também gostei bastante desses trabalhos. Aí depois, com o lápis de cor, a gente também fez uma releitura de uma obra de arte, que aqui, eu sei que ficou horrível, assim, tipo, olhando, mas se ver o original, tá meio parecido, porque o original é da época do impressionismo francês, então, no impressionismo, os objetos, né, as pessoas, enfim, todos os detalhes, assim, de bordas e contornos, eles não eram muito definidos, então por isso que fica essa coisa, assim, meio estranha, essas caras meio estranhas. Mas enfim, eu tentei reproduzir, então, fazer uma releitura, daquela pintura das bailarinas verdes. Aí depois a gente começou a fazer testes com lápis aquarelável. Daí esses foram os testes que a gente fez, né, com algumas formas e tal, isso aqui eu achei bem legal, ficou parecendo um céu. Depois era pra gente utilizar o lápis aquarelável, e fazer uma arte que fosse representar ou a cultura afro-brasileira, ou a cultura indígena brasileira. Aí eu escolhi a cultura afro-brasileira, peguei um quadro já existente, fiz uma releitura dele com o lápis aquarelável. E aí o resultado ficou assim. Se a gente vê, é um traço bem bizarro, bem estranho, mas o quadro original tem esse traço estranho. Mas eu gostei das sombras, gostei de como ficou as coisas, porque foi a primeira vez que eu realmente mexi com o lápis aquarelável. Depois a gente começou a utilizar marcadores, que foi a última parte dessa disciplina. Então aqui foram os testes que eu fiz com os marcadores, são marcadores artísticos, né, como se fosse canetinha e tal. E aqui foi um teste que eu fiz, que ficou muito, muito horrível, vou até tirar ele daqui pra mostrar, que foi esse desenho aqui. Eu não gostei nem um pouco dele, eu fiz uma textura nele aqui, como se fosse pelos, mas não sei, eu não gostei. E depois eu realmente fiz uma arte, né, finalizada, bonitinha, com os marcadores, que era pra gente criar um personagem nosso, né, esse era o objetivo. E aí eu criei esse tritão aqui. Então esse tritão mágico, com uma espada na mão, com esse tubarãozinho aqui, e aí fiz todo esse cenário, tudo isso com o marcador, sem utilizar mais nada. Então foi um pouquinho difícil. Aí depois, nas últimas aulas, era pra gente utilizar a perspectiva isométrica, com um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga. Então a perspectiva isométrica com um ponto de fuga, eu fiz isso daqui, né, que era pra gente fazer nove cubos, depois com dois pontos de fuga. Deixa eu virar pra cá, que fica melhor de ver. Eu fiz isso daqui, que é a parte mais de desenho geométrico, e eu não gostei nada disso, sabe, me senti na aula de arquitetura. Aí depois com três pontos de fuga, que aqui é uma visão, né, como se fosse de cima, e aqui é uma visão como se fosse de baixo, né, como se fossem prédios e tal. Depois era pra gente fazer um cenário, escolhendo um, dois ou três pontos de fuga. E aí eu fiz uma homenagenzinha aqui ao quadro de O Grito, que ficou horrível, mas é isso aí. Tem um naviozinho lá atrás, ó. Ficou uma coisa bem simples. Aí depois era pra gente fazer um cubo com perspectiva isométrica, e depois um cubo com a perspectiva cavaleira. Deixa eu virar aqui do outro lado. E por fim, era pra gente escolher a perspectiva isométrica ou cavaleira, e fazer um cenário com perspectiva isométrica ou cavaleira, como se fosse um voxel art, sabe? E aí era pra gente utilizar mais de um material e tal. E aí eu utilizei lápis de couro e marcador, e aí o cenário ficou isso daqui. Então esse foi o último trabalho dessa disciplina. Gente, encontrem o gato. Sim, tem um gato aqui. Aí aqui tem dois cisnezinhos. E foi isso. E esse foi o último trabalho dessa disciplina de representação gráfica. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de me incentivar dando um like ali embaixo, porque clicar em gostei ajuda muito o canal, ajuda muito a divulgar o vídeo. E também se inscreva pra que você possa receber novos vídeos relacionados tanto ao conteúdo da minha faculdade de design, como ao conteúdo geral aqui do canal, que é livros, séries, filmes e música. Se você ficou com alguma dúvida, ou sobre a faculdade, enfim, sobre o curso, cada curso, né, com certeza é diferente, tem atividades diferentes, mas algumas vão se assemelhar sempre, né, dentro de design. E se eu souber, então, responder alguma pergunta de vocês, eu respondo, então, é só deixar ali embaixo nos comentários. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!